Vamos cumprir uma... vai ser bom, eu... eu falo, não, fazer mesmo, não é? É, teatro é para a vida, é arte da resistência, de uma nova existência, não dá? Aquele meu aluno corajoso quer fazer uma pergunta, precisa de microfone... Deve, tá? Obrigada, Maria. Não, se exibe, vai. Eu fiquei até gravando. Oi, então. Se ligar, né? Tá ligado? Acho que não. É só porque, como a gente está gravando, seria legal. Depois tem o copyright dele, a gente vai... Não dê uns piratas por fora, não quer TV pirata? Me dê... Não, mas ele depende de quem conhece a família. Tem o Hit Cliff, o Morro dos Ventos Uivantes, que você gravou o Long Play, tem uma voz linda, a Tia Nena me deu aquilo de presente, eu passei, adoro... Eu gravei com a orquestra sinfônica de Londres, produção da Luísa Oliveira, que fazia os arranjos para... Não exibir aquilo, é maravilhoso. Só que a capa do Dissoio é o Dissoio aqui, segurando um ganso. O ganso... Chama o ganso que veio da neve. Eu parado assim, com o ganso... Ninguém viu que depois me maquiaram. O ganso me mordeu inteirinho. Me atacou, como é um monstro, aquele bicho. Ele vai assim, eu não paguei. Aquele sangue aqui, quase me enforcando esse lado. Um pai talentoso, uma voz linda, um crônio. Minha mãe, que poderia ter sido uma cantora de sucesso nos Estados Unidos. Os dois ficaram aquela... Eu tive que lidar com a falta de palavras, sei lá, fortes, com o fracasso deles. E eu falei, não, eu tenho que ter um lado... Claro que atualmente, a pessoa que faz malhação, um ano depois, ele é dono de 40 academias. Já é verdade, é verdade mesmo. A coisa do... A paixão, a carreira e tudo, elas pegaram... Elas têm outro momento. As pessoas agora já são pessoas de business, de negócios. Elas fazem uma peça, a peça já tem bóton, tem camiseta, tem lareira, vendem lareira, vendem... E todos têm academias e boates e coisas e tudo. Em cinco anos já são todos homens de negócios que não têm nada contra. Você não pode esquecer o teu lado de... O artista, não é? Eu jamais vou passar fome. Sabe por quê? Você me fala, eu prefiro vender um padinho lá na frente da minha casa e fazer uma coisa que eu tenho certeza que faz sucesso, que é prático, eu posso descer com uma mala e fazer em frente de casa, estátua. Aquela estátua. O pessoal faz piquenique ali, na lagoa, eu fico parado, perto do quiosque, com uma roupa de prateado, sei lá, assim, ó. Dom Quixote, ó. É, Dom Quixote, Jesus. Aí a pessoa joga uma moeda e fala assim, ó. No mínimo, cem reais eu ganho por dia. Dá três mil já por mês. É claro que eu vou fazer muito mais por dia, tenho certeza. O Ney está lá, está se mexendo. Eu vou ficar, me ajuda. Ela vai falar, me ajuda, pelo amor de Deus. Vou te dar uma praga desgraçada. Eu já tenho esse, e não tenho texto. E estou louco para fazer um espetáculo, sabe qual? Que eu não fale uma palavra. Para não ter que decorar nada. Barbosa era em filé, né? Barbosa era bom. Barbosa, incrível. Eu vejo um amigo meu, eu falo assim. Ele falou, bom, ótimo, acho que eu vi isso. Você pensou em quem fazer Barbosa? Eu falei, no Richelli. Amigo meu de colégio. O Carlos Alberto Richelli, que ele tem uma coisa assim. Porque é ruim. Isso, é um galão. É um galão. Só que foi aumentando. Aumenta, aumenta mais. Aumenta. Que bobagem, meu Deus do céu. Eu fui ver, eu fui rever outro dia. É bonitinho. É sensacional. O elenco, né? É maravilhoso. É todo de teatro. Maravilhoso. Outra pergunta? Não? Fala. Olá. Eu queria saber a hegemonia da Globo no Brasil. Queria saber de que maneira isso afeta a atuação dos atores no país. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu acho que se a gente tivesse uma concorrência maior, seria mais saudável para nós todos. A gente fica muito preso a... Teria que ter mais campos de trabalho, a dramaturgia na Band, na Moderantes, no SBT, mais para as pessoas poderem trabalhar. Porque tem gente que tem que fazer televisão para sobreviver. Porque tem filhos, tem, sabe, viajar, fazer a novela na Chiquitita, fazendo e vai e faz. Não tem isso. Então, fica... Não é bom nem para a própria televisão. Tanto que, quando tem uma concorrência, fica todo mundo... É saudável isso. Teria que ter mais, eu acho. E mais outros canais, como está acontecendo agora, né? No Viva, no GNT, essas histórias que estão entrando pela lei do audiovisual, né? Da Ancine, tem material. Então, você vê que tem ótimos atores que precisam ficar só ali dentro da TV Globo, né? E eu entrei para ficar três meses. Meu contrato, eu estou há 51 anos. Engraçado, né? É. Meu contrato era de teste, então, eu não falava nada. Eu ficava assim, ó... Só que minha irmã era Renê de Belmond, a novela escalada. E o Lauro César, que é formado pela escola em dramaturgia, falou assim, você não vai falar nada, viu? Você vai ficar fazendo... Aí eu fiquei dois meses assim, ó... Numa rede. Todo de branco. Tarciso e a Renê, eu, assim, ó... Eles falando. Aí, de repente, eu vejo assim, na... Uma revista, assim... Neila Torraca concorre com Roberto Carlos e Tarciso Meira para o Rei da TV. Falei... Claro que minha mãe estava no meio, né? Óbvio. Começou a votar para mim loucamente, num negócio de votos. Começou a voto, voto. No final, eu estava quase com eles ali, que começaram a escrever para mim. Comecei a falar sem parar, como uma macaca. Tive que decorar, aumentaram. Me chamaram, eu ganhava mil. E eu fazia duas peças em São Paulo. Fazia orquestra, senhoritas, direção do Persson, e fazia o que você vai ser quando crescer. Direção do Sineio Siqueira, criação coletiva. E vinha correndo para cá para ficar na rede. Aí começou a ouvir texto, texto. A Globo falou assim... A gente quer que você fique, sei lá, três anos. Está bom para você? Três? Não. Três, cinco e oito? Eu ganhava um. Aí eu falei assim... Tá, tá bom. Com o plano de saúde, né? Aí eu fui até o elevador e falei... Três, cinco e oito, vai ser cinco, oito e dez. Voltei, dá para fazer cinco, oito e dez? O bônio, né? Aí voltei, assim... Cinco, oito e dez, oito, dez e doze. Dá para fazer dez, oito e doze? Falei assim... Hum, que como você é cansativo. Nossa senhora! Eu fiquei dez, oito e doze. Doze, dez e doze. Dá para fazer doze, dez e doze? Falei assim... Hum, meu nome! Consegui! Falei, o plano de saúde para mim, para minha avó, para a família inteira, para a Golden Cross, todo mundo. E para minha tia, ele fica... Coitado! Terceira e última pergunta. Essa é boa, essa é boa. Querem? O que ele ainda não fez e gostaria de fazer? É, eu não fiz. É, por favor. O mistério de Irmã Vaz ficou mais de dez anos em cartaz. E como que mantém essa paixão que você falou por uma peça que você repete seis vezes, cinco vezes, quatro vezes por semana, por mais de dez anos? Porque a gente fez onze anos a peça. Porque a gente... Até pensei em falar isso para vocês hoje em casa. Escrevi isso até aqui. A gente chegava e passava... Durante onze anos a gente fez a peça todos os dias, antes de abrir o pano. A gente fez tanto a peça, encerrava tanto, que isso já em cartaz. Acho que um dia a gente entrou em cena, eu entrava, fazia aquelas bobagens todas, aí entrava a bananinha e eu vinha com uma bandeja e fazia assim para ele, ele tem que aceitar o chá, senão a peça não continua e ele fazia assim para mim. Fecha o pano, fechou o pano. Nós esquecemos o texto. Fomos para o camarim, tinha mais de 1500 pessoas, pegamos o texto, tinha passado onze anos, começamos a passar o texto lá atrás. Tinha esquecido. Abre. Eu entro. faço o negócio, faz assim, ele entra, vestido com os cachos, os dois filhos de mulher. A empregada, ele e a dona da casa, assim, ele dizia assim, eu achei muito a peça assim. Se ele é assim, eu falo, e a peça começa uma fala, voltamos, abre de novo, aí voltou, nada. Aí peguei, fui lá para frente, falei, olha, está acontecendo o seguinte, nós ontem fomos na abertura, uma coisa alegre, do Sambódromo de São Paulo. É, é o fim. Ah, ali é o fim mesmo, a gente se esquece a vida toda. É alegre. É alegre. O horror. É o fim. não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. É a minha terra de Santos. Oba! Não tem jeito. E nós estamos muito cansados. A gente, inclusive, não bebeu. Eu ouvi uma voz assim, eu não bebi. Era na minha ideia. Aí eu peguei e falei assim, olha, é o seguinte, eu bebi, eu não presto, eu matei o Kennedy, eu assassinei o Kennedy, eu sou a pior pessoa que existe do mundo, eu errei, eu sou a pessoa mais errada, ele é maravilhoso e não vai ter a peça hoje. Quando eu olhei, estava no estacionamento devolvendo aqueles cachos, a gente devolvendo os cachos, é uma loucura isso, né? E eu fui parar no anticoário, sozinho, todo maquiado, vi uma gringa e falei assim, que interessante você, você é muito interessante, você quer ser tuto, né? Eu comendo bacalhau, todo maquiado, batom com tudo, cansado, né? Eu tenho uma vizinha que foi a primeira mulher do Antônio Carlos Jobim, a Tereza, aí encontrei com o Jobim lá, um dia que ele passou por lá, falei para ele, eu esqueci o texto, ele falou assim, eu também esqueci de Águas de Março, assim, é pau, é pau, é pau. Uma hora o cérebro quer, você não quer fazer mais. Depois de dez anos a gente foi fazer um filme com a Carla Camorati, eu falei, vocês querem passar o texto? Não precisava, veio a peça inteira na hora, a gente já sabia o texto. Mas tinha essa coisa de ir trabalhando com uma pessoa completamente apaixonada por teatro que eu não anino, né? Então ficam os dois ali, você não sabe de... e Marília Pera, e pronto, aí já juntou tudo, né? O público sabe disso, ali tem aqueles dois atores que tem aquela atriz, que quando... Você é um sucesso, sabe? É um bom estímulo, né? Sim. Ai, eu sou o sucesso! Teve uma época que a gente nem fazia mais, a gente fazia... Verdade! O Hernandes falou assim, viramos dois chocos. A gente começou a fazer isso para os telões, né? Sim. E eu tinha uma coisa, vou falar isso, não falo mais nada. Tinha uma rubrica que era assim, eu estava... O Lord Edgar está a pé de uma lareira e o Nicodemo entra, que é o empregado, arrastando o pé assim, Tudo bom com o senhor, Lord Edgar? Aí eu falei assim, é isso. Ficava no texto, só isso. Eu comecei a fazer assim, tudo bom? Ficava assim... Isso foi crescendo, foi tomando uma dimensão que a Marília falou assim... A Marília falou assim, o japonês que você está fazendo, está muito grande, já está quase... Aí o Nani ficava assim, tudo bom, Lord Edgar? Aí eu começava... Já um banquinho... E outra coisa também, que os dois fizeram comigo, acho uma sacanagem, os dois fizeram. Tipo, no ensaio, a Marília falou assim para mim, toda vez que você fizer a peça, quando chegar nessa hora, você vai... Você vai dar uma gaguejada, né? Estou achando que você vai... Eu também acho. Ele olhava para mim e falou assim, diga que nos mínimos detalhes, a verdadeira história. Diga para mim. Eu começava, um belo dia de inverno, e falava assim... Eu errava. Conte-me para mim nos mínimos detalhes, Raíl. Aí eu... Um belo dia de inverno, pronto. Eu falava assim... Não vinha o que vinha em seguida. Olha que maldade os dois comigo. Coisa de teatro, né? E fora que eu tenho uma mania também de ficar assistindo, falar assim... Ih, ela está aí hoje. Ela vê assim... Quem? A Dina, já tinha falecido. A Dina está vendo a gente hoje. Mas ela vê semana passada, vê de novo, com tantas peças em cartaz, mas eu estou vendo. E eu vejo quem eu quero. Vejo o Jardel, vejo o Londra. Olha o Jardel em pé ali. Você vê o Tia Nona? Mamãe também, né? Mamãe só parece coisa de dinheiro. Mas, usando um pouquinho da provocação do Didi, quando ele fala sobre o sucesso, e o fracasso? O fracasso talvez estimule um pouco mais. Como é que você trabalha a autoestima? Você viveu seus fracassos? Vários, né? Eu fiz uma novela na Globo, que as pessoas falavam assim para mim, quando é que você vai voltar? Você tem que voltar para a televisão. Eu estava no ar, fazendo papai principal e ninguém vinha. Era sem lenço, sem documento e sem ibope. No dia que eu fui gravar, eu falei, isso aqui não vai dar certo. Me deram uma boneca, que chamava Maria, uma boneca de plástico, foi assim. Cristiano Torlone e Bruno Lombardi, o trio. Ah, Maria, minha filha Maria, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui vai ser um fracasso. Essa boneca de plástico, eu estou com o pezinho dela aqui. Isso aqui vai ser um lixo, ninguém vinha. Já fui vaiado, Dom Kwan, eu fui vaiado. Eu fazia assim, o Geraldo falou assim, estão vaiando você, não é agradecimento isso. Para de agradecimento. Também tinha uma coisa da igreja que se meteu, porque eu usava o crucifixo. Eu enfiava na Fernandinha, coisas marcas boas do Geraldo. Eu enfiava na Fernandinha, estava com um corrimento. E falava assim, caia aquele corrimento, eram baldes do Marca, não é? E teatro. Eu fiz um evento que era para médicos, no EMB, lotado. Aí chamei uma amiga minha, para ficar tocando... Paula, o nome dela, tocando piano. Eles todos, os médicos, aquele monte de... Sabe o fim de seminário? Sim, eu falo mais naquelas papéis. Os papéis e tudo, aí eu comecei. Os brindes. Deixem em paz meu coração, gota d'água. Que não pode até... Saíram cem pessoas. Que não pode até aqui, de mágoa, mais cem. E qualquer desatenção, mais de quinhentos. Quando eu li, não tinha uma pessoa, todo mundo foi embora. Não deu certo mesmo. Quando acabou, eu estava cheio de amostra grátis. Não, não, amostra grátis. Eu estava lá para o Isaac. A Paula fugiu, foi embora também. Não deu na minha cara. Fiquei sozinho, com o dinheiro no bolso. E no lugar que eu fui em Curitiba, que eu li assim... Estava lotado. Tinha uma feira inteira. Eu falei assim... Essas coisas vão ser processadas. Tem que ver a sua carreira, a gente vai acabar. Eu quero o nome das duas. Nota, nota. Eu entrei em Curitiba, sentei assim... Coisa que eu mais odeio na vida, é gente que faz sombra. A primeira filha inteira. Era de homens sombras. Sabe aquela gente que fica andando atrás? A raiva daquela. Aí eu não quis acrescentar. Não caguei todo. Foi péssimo. Olha, é difícil terminar essa aula, esse brinde, esse privilégio. Eu sou muito suspeita, porque esse é o cara. Quando eu penso em teatro, como eu penso em arte, novela, televisão e Oscar, eu acho uma sacanagem não ganhar um Oscar. Eu acho que é um negócio chique. Eu acho que Leila Torraca seria um máximo. Aliás, a gente teve aqui uma professora de direito chamada Leila Torraca. Ela é, ela é famosa. Ela é louca, né? Ela é famosa. Ela é louca. Não, o pior é que quando eu vi aquele Leila Torraca, eu falei, gente, o que é isso? Não, é professora que eu tenho... Agora eu fui tirar o vírus nos Estados Unidos, não é baixada? Let? Lat? Let Torraca. Agora tem Lat? Tem, é uma coisa chique. Seu Neila tem muito também, né? Não, Leila, seu Neila tem, né? Seu Neila. Meu nome é Antônio Ney, aí respira. Lá Torraca. Assim, tá bom essa Neila. E o do dia que eu tô andando, eu tava andando na lagoa, vinha um cara pra mim, aquele que andou com os cachorros, assim, eu, meu ego, né? Eu adoro o seu trabalho. E eu já achando, seus cachorros são velhinhos, sem dentes, babando. Pachorros lindos, hein? Você é um passeador de cachorros maravilhoso, não? Você que é maravilhoso, tá aí? Eu olho-lhe embora assim, tchau, Francisco Coco. Para contar uma coisa... Eu não vou falar mais nada. Você tá andando na lagoa, essa coisa de ser filho único, carente e tudo. Eu vi um homem, já chegando em casa, a adrenalina, né? Parava bem em frente, assim, do lado da queca, ali, tem uma coisinha de madeira e tinha um homem com uma mulher. Eu fui lá, muito emocionado, mas emocionado e demorou horas. Eles falaram, olha, eu quero dizer pra vocês que, pra mim, é muito importante eu ver essa cena, porque eu fui um filho maravilhoso e vi a você, levando sua mãe pra passear. Olha como é que eu digo. Coisa bonita, os filhos abandonam as mães, os asilos, sempre com ela. Maravilhoso, Deus, quando eu vejo. Ela não é minha mãe, ela é minha esposa. Juro, aí a mulher tá assim pra mim, ó, aqui tá, o caminho de madeira, a queca, a queca. E minha casa. A reta. A mulher tá assim pra mim, ó. E deu, na hora, uma dor de barriga, juro, que eu, quando eu cheguei aqui na queca, no banheiro, eu falei assim, ó, andei, toda mãe, veio a outra minha abraçada, a Thaís. Thaís. É, a atriz. Aham, Thaís Camargo. É, falei, não aperta, não aperta muito. Oi, menzinhos. Não deu tempo, chegava no trabalho, a culpa da mulher também fez feia, ela jogou, ela fez feia. Agora eu vejo coisas terríveis na rua, eu vejo capivara, andando de braço dado, lá com o pássaro, falo, oi, que bem, que bom, falo mais de nada. É péssimo isso, né? Faz a coisa sincera. Eu vou escrever aquele livro do... E demorou uma hora. Eu dou vários foras desse, na verdade, vários, eu vou, a gente vai fazer um copyright maravilhoso. Aquela do cego, eu vou rir. Eu falo mesmo. É mais difícil, bem, chega antes. Acho que é um espírito grande demais. Para mim, acredito que os nossos alunos aqui, professores, é mais do que um privilégio, é uma honra ter você aqui. Eu quero saber quando é que você vem da aula, do seu seminário, eu quero o seu nome nessa escola. Quantas matérias tem? Vendo o curso, doutor. A que você quiser. Quantas matérias tem o curso? Tem história do teatro, tem palhaçaria. Tem disciplina de interpretação do corpo e voz, com nomes diferentes, distintos, mas basicamente interpretação do corpo e voz. Aí tem histórias... me ajudem, tá, gente? História do teatro, análise de texto, textos do teatro moderno contemporâneo. Narração, criação. Aí tem disciplina de interpretação voltada para narração, para palhaçaria, para... A professora de formas populares, Ana Luísa Cardoso, que é palhaça e trabalha com melodrama também. Isso que é palhaça é sensacional, né? Menos, né? Menos, né? Menos. Menos. Tinha Elsa, Tia Elsa. Tinha Tia Kiki também, não? Tia Kiki. Tia Kiki também. Até convivi, tive um privilégio. Sabe que eu tive uma professora que foi casada com o Nelson Leiner, Dorothy Leiner. Estava viva, eu amo ela. Eu fiquei três anos fazendo com ela, sabe o quê? Porque eu entrava, primeira aula dela, e tinha contato com um elefante imaginário numa sala. Ela ficava sentada lá fora, assim, Romena. E daí, quando você sentiu aqui, eu falei, eu senti a pele dele. Três anos, isso, não sei mais o que eu ia fazer na sala, no escuro, em contato com esse elefante. Três anos, a Dorothy, assim, o que foi hoje com elefante? Procura. Entrei. Aí, tinha o tema de Gisele. Você recebia, você estava em cena. E você estava feliz. Aí, vinha um aluno, eu preferia fazer sempre o aluno, o que entrega, o que é mais prático. Você está feliz. Aí, vem a notícia e deixa você triste. Então, você vai dar tristeza, da alegria para a tristeza. Ou, você está triste, vem o carteiro e passa a notícia de uma coisa alegre. Você fala assim, eu já não sabia mais o que fazer, porque era todo dia o tema de Gisele. No final, estava assim, olha. Comendo. E também tinha coisa da memória emotiva, também, assim, Stanislavski, né? O colega veio, assim, engraçado. Eu não tenho nenhuma tragédia para contar com o Creighton, o nome dele. O Creighton Sardes. Depois foi diretor-geral da SBT. Eu falei, fala porque você matou a tua avó. Na hora, ele ficou assim, fala mais, fala. Eu era pequeno e, no dia de Natal, eu queria um ursinho. Não, vai mais. Vai, vai mais. Eu não ganhei o ursinho. Vai, 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 vai. Vai na cara, vai. Aí, sim. Eu matei a vovó. A sua avó matei. A sua avó, matei. Ganhou um papel grande. Memória emotiva, que loucura. É o professor, né? Entre os seus mil projetos. Pode ficar aqui até meia-noite. Pode, eu acho que o senhor vai, com o maior prazer. Eu quero, em nome da Universidade de Carlos do Mendes, te entregar, isso é simbólico. Isso é a nossa medalha de centenário. Não é de ouro, não dá, não é, tá? É folheada, é folheada, folheada. É capa? É capa, é capa, é capa, sim. É capa. Tia Nena também está aqui, com certeza. Fazendo assim, né? Fazendo assim, né? Fazendo assim, né? Já dá uma medalha. É. Uma fome. Não vejo mais você jogando sem sanduíche, cara assado. Tá bom, Raul. Já põe. Nem, é só isso para fazer. É. E aí E aí E aí Obrigado.